O drama de um zelador pai de família, homem trabalhador, que foi preso injustamente aqui em Belo Horizonte. Por três vezes um primo que tem várias passagens pela polícia usou o nome dele depois de cometer um crime. Da última vez o zelador ficou quase dois dias na prisão. Balança aí! Desde 2001 a vida de Hudson Lucas da Silva é um transtorno. Ele foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. No meu trabalho eu fui surpreendido por dois oficiais de justiça que me chamaram lá que iam entregar uma intimação. Eu estava sendo acusado de roubo, que meu primo tinha dado o meu nome. E aí você conseguiu provar dessa vez que não era você? Aí eu consegui provar, teve a primeira audiência, esse cara em dúvida. Aí teve a segunda audiência, eu consegui provar, levei testemunha, consegui provar que não fui eu. Doze anos depois ele foi surpreendido novamente. O primo Wesley Cordeiro de Souza foi detido de novo por roubo e mais uma vez se identificou como Hudson. Fui surpreendido de furto de novo, que o meu primo tinha dado o meu nome de novo, lá em Betim. Nos dois casos, o zelador conseguiu provar na justiça que o autor dos crimes não era ele. E passou a conferir os atestados de antecedentes criminais de seis em seis meses, para não ser surpreendido de novo. E foi numa dessas idas ao Instituto de Identificação que ele descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto. Os rapazes falaram que ele estava me esperando um pouquinho até que eu fui conduzido lá para dentro. E foi preso? E foi preso. Hudson foi trazido aqui para a central de flagrantes no bairro Floresta, onde permaneceu por quase dois dias preso, algemado em uma cela com outras cinco pessoas. Ele foi liberado depois de constatarem que a foto que constava no sistema não era do zelador. Eu vejo uma falha no sistema de identificação da pessoa presa em flagrante. Porque chega na delegacia, deveria ser feito de imediato identificação criminal com as digitais e lançado no sistema. Se eu chego na delegacia e dou um nome, a foto aparece de imediato. Ainda mais o caso aqui do Wesley, que é um multireicidente já com oito condenações criminais. Como que isso não pôde ter sido feito? Foi sido observado que o nome do Hudson não era realmente o que estava no sistema, que o Hudson não era aquela pessoa que estava no sistema dois dias depois. Apesar de ter sido liberado, consta no sistema que o Hudson continua foragido. Nós vamos até a delegacia de polícia civil de Betim para tentar solucionar esse problema e tirar do sistema tanto o mandato de prisão quanto fazer uma identificação criminal do Hudson, lançando no sistema todas as suas digitais. Porque assim, da próxima vez que alguém utilizar o seu nome, com a utilização, com a observância das digitais, será possível mostrar que aquela pessoa presa não é o verdadeiro dono, o proprietário do nome Hudson. Wesley Cordeiro de Souza, primo que o Hudson não vê há 20 anos, tem uma ficha criminal extensa, com crimes como roubo, furto e até estupro. Enquanto isso, o zelador, que é trabalhador e pai de família, está passando por constrangimentos. Não devo nada e fui surpreendido preso ainda com dois meninos pequenos dentro de casa. Já não sei mais o que fazer. Sempre que vai acontecer, ele vai fazer isso de novo, dar o meu nome de novo. Tem certeza que ele vai gastar um dinheiro, uma nota lascada, é para limpar o nome dele, limpar a barra dele, não tem nada com isso. Ainda tem esse inconveniente também. A polícia civil informou que prendeu o Hudson porque tinha o mandado aberto, mas não explicou porque demorou quase dois dias para soltá-lo. O advogado dele disse que vai fazer ainda hoje o exame de identificação das digitais para evitar que ele seja preso de novo. O advogado dele disse que vai fazer ainda hoje o exame de identificação das digitais para evitar que ele seja preso de novo.